De última hora. Botafogo mira meia destaque do Campeonato Mineiro. Veja essa. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece com o fogão em primeira mão com exclusividade. Um pouco mais de um ano que Luiz Castro está à frente do time principal do Botafogo foi agitado. Da chegada sob muita expectativa, aos protestos no CT do clube, passando por uma quase vaga na Libertadores, o português viveu altos e baixos e convive com críticas constantes dos torcedores. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Aldax na primeira partida da final da Taça Rio, torneio de consolação do Campeonato Carioca que vale vaga na Copa do Brasil de 2024, o treinador fez um balanço da evolução do clube, como um todo, no período e destacou que não é um trabalho só dele. O Botafogo de um ano para cá mudou bastante. Não tinha um campo para treinar, não tinha vestiário. Construíram um vestiário, que é importante para a união do grupo, tem uma organização melhor, tem mais jogadores da base, que antes a gente não tinha muita informação. Temos o Raí. Já vendemos o Jefinho. Um elenco que mudou 90%. Falando especificamente do time, Castro ainda trabalha para encontrar uma formação que tem estabilidade em campo e, para isso, vem ganhando alguns reforços nos últimos dias da janela de transferências, como o atacante Júnior Santos. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. O Botafogo está avaliando a contratação do atacante David Braga, do Atlético. A diretoria do clube carioca deseja estreitar as conversas a fim de levá-lo para general severiano já para o começo do Campeonato Brasileiro. Aos 21 anos, o jogador foi um dos destaques da equipe da cidade de São João del Rey, no interior de Minas Gerais, na campanha até as semifinais do Campeonato Mineiro de 2023. Formado no Desportivo Brasil, David Braga tem 21 anos de idade e explodiu para o futebol nacional na Copa São Paulo de 2022. O atacante marcou três gols na Copinha e, com isso, garantiu vaga no profissional do DB. Já neste ano, o atacante quase acertou com o América Mineiro, mas os clubes não chegaram a um acordo. Em seguida, o jogador foi emprestado ao Atlético, que ativou cláusula de compra e adquiriu 70% dos seus direitos econômicos nos últimos dias. Em alta, David Braga disputou seis jogos, 5x como titular, pelo time de Minas Gerais. O atacante não participou diretamente de nenhum gol, ou seja, não marcou gol ou deu assistência, mas somou boas atuações e foi muito bem nas semifinais contra o Atlético Mineiro. E aí torcedor? Na sua opinião, David Braga é um bom nome para reforçar o fogão ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.